Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Biabética pra vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é o que mais me pergunta, o que mais confunde nas redes sociais, nas mensagens, em eventos, enfim, em tudo. Não, o meu sensor não é o Libre, o meu sensor é o Enlight. Se você não sabe o que é isso, hoje eu vou explicar tudinho pra vocês, pra vocês não terem mais dúvida. O Libre e o Enlight são dois sensores que medem a glicemia através do líquido intersticial, enfim, que é um líquido que fica dentro da pele. Não mede a glicemia pelo sangue, é pelo esse líquido especial. Visualmente falando, o Libre é apenas uma bolinha redonda, e o Enlight não, ele já é diferente. Ele é o cogumelo, que é o transmissor, e abaixo tem a parte cinza, que é a parte do sensor. Nós vamos começar falando dos tópicos que diferenciam cada um. Ambos os sensores medem a cada 5 segundos a glicose dentro do líquido. Só que o Libre dá uma média a cada 1 minuto, e o Enlight dá uma média a cada 5 minutos. O Libre dura 14 dias dentro da pele, e o Enlight dura 6 dias. O valor mensal para manter o Libre é em torno de 500 reais, e o valor mensal para manter o Enlight é em torno de 1.600 reais. O Libre é vendido por sensor. Então, como você usa um sensor a cada 14, 15 dias, mais ou menos, você teria que usar dois sensores por mês para poder fechar o mês. Já o Enlight, você compra a caixa, e ele vem a caixa para um mês certinho, com 5 sensores, já que dura 6 dias. O Libre, por ser um sistema de monitoramento flash, ele não envia os dados automaticamente para o leitor dele, que é esse aqui. Esse é o leitor do Libre, tá vendo? Ele não envia automaticamente. Você precisa passar o leitor para você poder receber os dados do sensor. Já o Enlight, ele tem o diferencial de te avisar quanto que está a sua glicemia. Ele conecta automaticamente com a sua bomba de insulina e te avisa de 5 a 5 minutos quanto que está a sua glicemia. Caso a sua glicemia saia da meta, a bomba pita, ela avisa. Saiu da meta, come uma atitude. Os dois sensores em si são descartáveis, porém, a única coisa que não é descartável é o transmissor do Enlight, que é o Minilink ou Guardian Link, que se conecta com as bombas de insulina. VEL, 722 que eu não tenho aqui, ou o 640G, que é essa que eu uso. Então, quando você compra a bomba de insulina, ou você ganha, e você escreve no processo, ou o médico faz o pedido, ele pede automaticamente o uso do sensor. E aí, ele vem junto com o pedido da bomba, vem o Minilink ou Guardian Link. Como que é a cola do adesivo dos dois? Bom, eu já usei os dois sensores, tanto o Libre quanto o Enlight. Hoje em dia, eu prefiro usar o Enlight, porque ele se comunica com a minha bomba de insulina. E eu sei mais ou menos como é que funciona a cola dos dois. Eu sei que o Libre costuma colar muito bem. Depende muito do tipo de pele, tá? Depende de se você fez a limpeza certa antes de aplicar. Então, o Libre, ele vem com a partezinha dele já com a cola, pronta pra colar no teu corpo. Quando você coloca o aplicador, ele já cola direto no seu corpo. Já o Enlight, ele vem e cola até de fato, mas dentro da caixinha de sensores, vem outros adesivinhos transparentes, que são adesivos que é pra reforçar a cola do sensor. Porque o Minilink, o transmissor, ele é um pouco pesado. Então, a Medtronic envia junto com a caixa de sensor, de 5 a 10 adesivos a mais pra você colar por cima. Que são esses adesivos transparentes aqui, que eu costumo sempre postar. Porque é pra evitar que caia o Minilink ou o Guardiolink. Em ambos os sensores, você pode usar adesivos externos pra segurar melhor o sensor, principalmente em época de muito calor, onde você sua muito e não consegue grudar direito o sensor na sua pele. Eu tenho duas dicas pra dar pra vocês, que é o Tegaderme e o Kinesiotape. Os dois eu vou colocar o link aqui embaixo de onde encontrar. São fitas adesivas que ajudam a colar melhor o sensor. Uma é de tecido e a outra é transparente. As duas são muito boas, mas eu particularmente gosto mais da de tecido. Eu acho que ela funciona melhor na minha pele. Mas tem muita gente que prefere o transparente, por ser mais discreto e tal. Vai da sua opinião. Como que funciona a calibração do sensor? O Libre, ele vem calibrado de fábrica. Então você não precisa furar o dedo e avisar pra ele contactar a sua glicemia pra fazer a calibração. Já o Lelite precisa. Você precisa calibrar pelo menos 12 em 12 horas. Só que o ideal é você calibrar 3 vezes por dia. Que é sempre em jejum, tá? Antes do café da manhã, quando você acorda. De preferência, antes do almoço e antes de dormir. Você vai ver qual é o melhor horário do dia pra você, o que você prefere. E você vai calibrar o seu sensor sem que ele fique 12 horas sem calibração. Uma opinião sincera aqui pra vocês. Eu, Bia Cher, prefiro o One Light por conta da calibração. Eu curto o fato de eu precisar calibrar o sensor pra ele ler direito. Porque eu já usei o Libre duas vezes e ele não calibrou certo. Ele veio de fábrica não muito calibrado. E ele leu a minha glicemia um pouco diferente do que tava. E isso me incomodou muito. Então, assim, eu prefiro ter algo que eu possa calibrar de vez em quando. Quando o sensor não tá funcionando direito. Do que ter algo que venha calibrado de fábrica. Mas, assim, é opinião pessoal, ok? Ambos os sensores, quando calibrados corretamente, sendo de fábrica ou manualmente. E quando você aplica ele corretamente também. Eles leem muito bem, mas leem muito bem mesmo. Eles parecem a leitura do sangue. E por que que então ocorre a diferença na leitura? Tem um vídeo que rola na internet que fala sobre a diferença de leitura da glicose no sangue e do líquido intersticial. Ele é mais ou menos assim. É uma montanha russa que o carrinho da frente é a glicose no sangue e o carrinho de trás é a glicose no líquido intersticial. E aí ele vai andando de acordo com as variações da glicemia. Em determinado momento, a glicose no sangue, o carrinho da frente, que é a glicose no sangue, tá um pouquinho mais alto do que o carrinho de trás. Por conta disso, porque a glicose no líquido intersticial é um pouco atrasada da glicose no sangue. Ela recebe os dados de glicose um pouco depois. Então pode ser que em alguns momentos a diferença na leitura seja um pouco grande. Principalmente em momentos de muita instabilidade. No caso de uma hiper ou no caso de uma hiper. Por isso que os médicos sempre falam que independente do sensor, em caso de hiper acima de 250 e em caso de hipo abaixo de 60, é sempre essencial você medir no sangue também para confirmar essa glicemia. Como que funcionam os gráficos? Ambos os gráficos funcionam assim. Na linha horizontal são os valores de glicemia e na linha vertical são os horários do dia. No gráfico do Libre ele dá 8 horas de glicemia para vocês, né? É um gráfico de 8 horas. E no gráfico das bombas de insulina ele tem a opção de 3 horas, 6 horas, 12 horas e 24 horas. Se eu não me engano, no caso da 722 ele só dá de 3, 12 e 24 ou 3, 6 e 24. É algo assim, ele dá menos, dá um horário a menos. E para finalizar esse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês da minha lojinha virtual. que é onde eu coloco adesivos decorativos para poder dar um pouquinho de corpo e tratamento de diabetes. Esse aqui é o Libre, é um adesivo para o Freestyle Libre, para o leitor do Libre. Esse aqui é o adesivo para a bomba de insulina VEL 722-715, tá? E eu tenho também para a bomba de insulina 640G, que é essa aqui. Eu tenho ele tanto completo, tá? Que envolve toda a bomba de insulina, quanto apenas aqui na frente. Então na loja eu tenho todas essas opções para você escolher e ver o que é melhor para você, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas já anota aí, www.lojabiabética.com.br Bom, chegamos ao final desse vídeo e eu espero que tenha sido muito útil para você. Dá logo um curtir aqui embaixo e se inscreve aqui em cima no canal para você receber mais atualizações sobre outros vídeos desse canal. E eu espero que vocês tenham realmente gostado. Um beijo e até a próxima!